A gente vem falando no mundo, nós aqui, em marketing one-to-one. De fato, a IA Generativa, quando você pega milhões de clientes, vai permitir que a gente tenha em escala essa questão do one-to-one. Agora, vale lembrar que a gente tem dentro da Elástica, observabilidade e segurança. A IA Generativa, como a gente viu hoje, está ali dentro também. Está para justamente facilitar com que uma área de segurança seja mais efetiva, que tenha custos menores, que possa interagir em linguagem natural e o mesmo para observabilidade. É onde entram os assistentes baseados na IA Generativa.